Rapaz do Senhor, pessoal! Vamos dar continuidade às gravações na matéria de teontologia, dando sequência ainda no tema da trindade, ou da triunidade divina. Já gravamos três vídeos a respeito e esse agora será o quarto vídeo que encerra o nosso estudo dentro da temática da trindade, ok? Passando adiante, verificaremos outras temáticas ainda dentro da matéria de teontologia. E para a aula de hoje, vamos estar consultando alguns importantíssimos materiais que vamos trazer grandes esclarecimentos, vamos trazer importantes esclarecimentos acerca desse tema, podendo então estarmos cada vez mais edificados sobre esse conhecimento já produzido e podermos estar então prosseguindo nossos estudos. Eu vou trazer a contribuição aqui de Agostinho de Ipona, no livro A Trindade, ok? O livro A Trindade, de Agostinho. Também iremos consultar o dicionário bíblico Wycliffe, editado pela CPAD. Vamos lançar aí uma leitura no verbete Trindade, no dicionário Wycliffe, e ver aí como é que ele nos apresenta então essa importante temática para estarmos aí conseguindo cada vez mais esclarecimentos acerca tanto do debate que surgiu em torno do tema, quanto também o desenvolvimento desse tema ao longo da história e a apresentação das importantes bases bíblicas para defender o tema da triunidade divina. Consultaremos também o dicionário crítico de teologia, que foi lançado aí em conjunto pela Paulinas e pela Loyola. Tá ok? Editora Paulinas, editora Loyola, lançando o dicionário crítico de teologia, organizado por Jean-Yves Lacoste. Consultaremos então essa importante fonte. Passando adiante para a enciclopédia de Protestantismo, lançado pela Ragnos, ok? Na temática ainda da Trindade. A enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, tá certo? De Norman Champlin. É o volume número 6, também da editora Ragnos. E vamos encerrar aqui esse estudo com o Guia Wilmington para Estudo da Bíblia, volume 2, Método Teológico. Tem um método cronológico, volume 1. Estaremos consultando o método teológico, que é o volume 2, lançado aí pela Central Góspel, os lançamentos acadêmicos aí desta importante editora. Então, dando seguimento, vamos ver aqui o que Agostinho, outra contribuição que ele pode nos trazer. Já falamos um pouco acerca dele. E agora veremos o que ele diz aqui no livro A Trindade, livro 1, capítulo 5, página 32. Estou utilizando aqui no livro editado pela Paulus, de Agostinho de Pona, lançado aí pela Paulus, ok? O livro A Trindade. Veja só. Algumas pessoas ficam confusas quando ouvem falar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ou seja, a Trindade, não são três deuses, mas um só Deus. Então, ele já começa a discutir aqui em relação a algumas dificuldades apresentadas no que diz respeito à compreensão. Com relação a isso, desde o primeiro vídeo, já estamos trazendo aqui alguns apontamentos com relação ao distanciamento que há entre a nossa possibilidade de compreensão e a totalidade da natureza divina. Então, obviamente, por Deus ser infinito, por Deus ser eterno, por Deus ser todo poderoso, por Deus estar, ele habitar na luz inacessível, ele estar para além da nossa compreensão, não poderemos dissecar totalmente, compreender, escrutinar, não temos esta ambição de escrutinar tudo acerca de Deus. Mas sim, a partir daquilo que ele nos revela, que está presente na Sagrada Escritura, que está manifesto também na natureza, como vimos nas provas acerca de Deus, antropológica, cosmológica, está certo? Então, temos aí essas evidências que nos levam a compreender acerca de quem é Deus, não compreender a totalidade de Deus, mas sim quem é o verdadeiro Deus. E a partir dessa compreensão, estamos seguros acerca da verdade de Deus, da manifestação de Deus e de quem é Deus. E uma vez seguros nessa verdade, adorarmos, porque muitas das vezes o que nos resta diante da grandiosidade da revelação de Deus é a perplexidade. Então, diante da perplexidade, vem a adoração, adorar aquele que é muito maior do que todos nós. Então, temos aí a necessidade de compreender essas limitações para que possamos lidar de uma forma correta com a matéria, com o conteúdo, o conteúdo que estamos aqui analisando, que estamos estudando. Então, estamos estudando aquilo que podemos compreender acerca de Deus, aquilo que está revelado na sua revelação especial, a Sagrada Escritura e também nas evidências que temos aí ao longo da natureza e até presente também no ser humano. Então, temos aí Agostinho já lidando com essa problemática, com essa questão que se apresenta desde sempre em relação à incompreensão do homem com relação à natureza divina. E aí trouxemos aí já muitos esclarecimentos, muitas contribuições e agora também de Agostinho. E procuram entender como isso seja possível. Quando ele diz entender como isso seja possível é trazer para uma compreensão total a partir da mente humana limitada. O que será impossível, uma vez que há limitações naquele que está tentando investigar, naquele que está tentando compreender. Então, ele não poderá compreender totalmente de acordo com a sua razão. Ele poderá apreender essa verdade, manifestar essa perplexidade diante da grandiosidade dessa revelação, a qual ele não entende completamente, mas prestar sim louvor, adoração e fidelidade a esse Deus Todo-Poderoso e Dois Extraordinários. É, principalmente, quando se diz que a trindade atua inseparavelmente em tudo o que Deus faz. Maravilhoso. A trindade atua inseparavelmente em tudo o que Deus faz. São três pessoas, uma mesma essência, perfazendo um só Deus. Então, estão cooperativamente atuando em todas as coisas. Não há divergência dentro da trindade. É a maior e, com certeza, o único exemplo de perfeita comunhão, de perfeita união entre três pessoas. Não há, em qualquer lugar do universo, em qualquer ser, esta união. Por quê? Porque nenhum outro ser goza dessa comunhão de essência. Está certo? Então, temos aí, vamos ver um pouco mais no dicionário crítico de teologia, o emprego de alguns termos, o impostasis, o ousia, o emprego desses termos, o ousia ligado à essência. Por isso que, nos debates de Nicea, discutia-se muito pela questão do homo ouse, está certo? Não homo iouse. Então, esse homo ouse, ou seja, é da mesma essência. E discutia-se muito em relação a Cristo para com o Pai. Se Cristo tem a mesma substância, se Cristo tem a mesma substância do Pai. Então, chegaram à conclusão de que Cristo, sim, é Deus. Por isso, Deus de Deus. Ou seja, Deus Pai é Deus. Deus Filho também é Deus. Compartindo da mesma essência, juntamente com o Espírito Santo, perfazendo aí a trindade divina, um só Deus. Três pessoas, mas um só Deus. Só há na trindade essa possibilidade de comunhão. Por isso que só existe uma trindade, que muitas das vezes preferimos, optamos por chamar de triunidade, para dar essa ideia de uma forma muito mais clara ainda. Mas só há esta união na trindade, ou na triunidade. Tudo que há fora da triunidade, são tríades. Inclusive, as pessoas colocam, interpõem, às vezes, esses exemplos esdrúxicos, tentando denunciar que isso é algo que está, na verdade, espalhado por muitas religiões pagãs. Como Vishnu, Brahma e Shiva, Osiris, esqueci os outros dois, Horus e Osiris, tem então essas várias tríades, esses grupos de três deuses associados. Então, são tríades. Eles não compartilham a mesma essência. Eles são sim três deuses, que na verdade nem deuses são, porque só existe um deus, fora dele não há nenhum outro deus. Então, são falsos deuses, na verdade. E esses falsos deuses ocultam atrás de si uma inspiração demoníaca. Então, no final das contas, são, na verdade, demônios, enganando os homens, criando as falsas religiões. Então, temos aí essas tríades. São tríades, são associações de três pessoas que não gostam de uma mesma essência. Essa realidade, essa verdade, dessas três pessoas que perfazem um só deus, porque gostam de uma mesma essência, está certo? Só existe na triunidade divina. É exclusiva à triunidade divina. Vamos seguir em frente aqui. Como já li. Principalmente, quando se diz que a trindade atua inseparavelmente em tudo que Deus faz. No entanto, a voz do pai, que se ouviu, não é a voz do filho. Somente o filho nasceu, padeceu e ressuscitou e subiu aos céus. Veja, ele está enfatizando. Atuam inseparavelmente. Então, estão cooperando em todas as coisas, mas tem cada um, sim, a sua funcionalidade, o seu papel, o desempenho, o seu papel de forma exclusiva. O pai não participa de algumas coisas da realidade que foi operada por meio do filho. O filho também não participa de algumas coisas que estão sendo operadas por meio do Espírito. Então, cada um tem uma operação específica, porque são, sim, três pessoas. Veja só. É a voz do pai, que se ouviu, não a voz do filho. Somente o filho nasceu, padeceu e ressuscitou e subiu aos céus. Somente o Espírito Santo apareceu na forma corpórea de uma pomba. Querem compreender como aquela voz somente do pai pode ser operação da trindade? Como aquela carne na qual somente o filho nasceu, a mesma trindade a criou? Como aquela forma de pomba na qual somente o Espírito apareceu tenha sido operação da trindade? Como as operações não fossem inseparáveis, mas o pai fizesse uma coisa, o filho outra e o Espírito outra? Ou se operassem algumas vezes em conjunto, outras vezes em particular, cada uma? Não se poderia afirmar a inseparabilidade da trindade. Preocupa-os também o fato de que o Espírito Santo esteja na trindade e não foi gerado nem pelo pai nem pelo filho, mas é o Espírito do pai e do filho. Essas pessoas levam-nos ao cansaço com as suas perguntas. E aí temos aí, muitas das vezes, a tentativa infrutífera de fazer Deus caber dentro da mentalidade humana. Por isso que às vezes as pessoas ficam reiterando perguntas que não levam a lugar nenhum. Não adianta. Você não vai fazer um pequeno cálculo e com isso definir a cerca de Deus na sua essência. Você tem que compreender que você precisa absorver aquilo que de Deus está revelado, de forma especial ou de forma geral. E a partir dessa revelação, crer. E a partir do crer, adorar. Então nós temos aí o caminho correto para se relacionar com Deus. Não é pensar que você vai esgotar o conhecimento a respeito dele. Se assim o fizesse, não seria o Deus de verdade. Seria assim um falso Deus. Como ele expressa aqui para nós, levam-nos ao cansaço com essas perguntas. Se nossa fraqueza receber a ajuda do dom de Deus, daremos explicações como pudermos. Não caminharemos, porém, com aquele que se corrói de inveja. Ele cita aqui sabedoria. Então eles empregavam também alguns escritos que são concebidos para nós como apócrifos. Inclusive foram também assim concebidos por Jerônimo, que fez a tradução para a Vulgata Latina. Os qualificou também como deuterocanônicos, como apócrifos, fora da revelação divina. Se afirmarmos que tais questões não soem... Deixa eu só... Confirir aqui... Ok. Vamos lá. Se afirmarmos que... Se afirmarmos que tais questões não soem preocuparmos, estamos mentindo. Reconhecemos, porém, que ocupam nossos pensamentos, pois somos arrebatados pelo afã de investigar a verdade. E os amigos suplicam pelo direito da caridade que lhes comuniquemos o que pudermos descobrir. Não quero dizer que já tenha alcançado a meta ou seja perfeito, pois se o apóstolo Paulo diz não a ter alcançado, muito menos eu que estou longe dele, e como que sob seus pés. É interessante observar também a postura, a humildade dele em reconhecer que não poderá esclarecer tudo de forma definitiva, mas se esforçará e conta com o dom de Deus, com a ajuda de Deus para esclarecer o máximo possível. É uma postura que tem que ser observada por todos aqueles que lidam com esse tema, observar as suas limitações, tanto aquele que esclarece, quanto aquele que está recebendo esclarecimento, também ter esta misericórdia com aqueles que se dedicam a esse empenho, a trazer o melhor esclarecimento possível. Que não será possível, não tanto por incompetência daquele que está explicando, mas também por limitações daquele que está aprendendo ou ouvindo o esclarecimento. Então temos aí de ambas as partes limitações. Vamos lá. Discorrerei, no entanto, conforme a minha cadência, conforme já disse. Aqueles a quem a caridade me obriga a servir, desejam que lhes manifeste quanto tenha andado neste caminho, aonde pretendo chegar, e o que me resta de caminho até o fim. É mistério, porém, e Deus me concederá que, servindo aos leitores, eu mesmo faça progresso. Isso aí é muito verdadeiro, aquele que se propõe a trazer um esclarecimento, primeiro ele cresce como pessoa, ele precisa entender de uma forma muito mais específica, muito mais ampla, para que ele possa, a partir dessa compreensão, construir um esclarecimento, até associar alguns exemplos para melhorar a sua didática. Então, com isso, ele cresce muito mais. Progresso e respondeu aos que perguntam, eu mesmo encontro o que procuro. Assumi este trabalho por ordem e com a ajuda do Senhor, nosso Deus, não tanto para dissertar com autoridade sobre assuntos que conheço, mas para os conhecer eu mesmo, mediante uma piedosa dissertação. Muito bom. Postura de Agostinho de Pona nessa investigação. O capítulo 6 também diz a consubstancialidade do pai e do filho, imortalidade da trindade, o filho é também criador, a deidade do Espírito Santo e a igualdade com o pai e o filho. Aqueles que afirmam que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, ou que é verdadeiro Deus, ou que não é um só Deus como o pai, ou que não é imortal por ser mutável, porque ele, pelo processo da quenósis, entrou na realidade humana, sejam convencidos de seu erro pelo claríssimo testemunho e pela afirmação unânime dos livros santos, dos quais são estas palavras. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está claro que nós reconhecemos o verbo de Deus como o filho único do pai, o verbo de Deus como o filho único do pai, unigênito, único gerado, na condição a qual só ele mesmo desfruta. É singular, somente a ele, essa condição de ser o eterno filho, ser o filho gerado pelo pai. Então, ele goza da mesma natureza, da mesma essência. Do qual se diz depois, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1, 1 ao 14. Em referência ao nascimento pela sua encarnação ocorrida no tempo, tendo a virgem como mãe. Nessa passagem, o evangelista declara que o verbo não é somente Deus, mas consubstancial ao pai, da mesma substância. Pois, após dizer, e o verbo era Deus, acrescenta, no princípio, ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que existe, nada do que foi feito se fez. Diz tudo, João 1, 2 e 3, diz tudo, de modo a incluir tudo que foi criado, ou seja, todas as criaturas. Consta aí, claramente, que não foi criado aquele por quem tudo foi criado. Ótimo, consta aí que não foi criado aquele por quem tudo foi criado. Tudo foi criado por ele, ok? Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí, temos a situação na qual ele é o verbo divino, ele é o logos, pré-encarnado, tá certo? Ele é consubstancial ao pai, ele é eterno como o pai, e ele, por meio dele, né, é que puderam todas as coisas vir à existência, porque ele é auto-existente, ele é eterno. Então, a partir daí, tudo aquilo que existe, pode, então, existir. Consta aí, claramente, que não foi criado aquele por quem tudo foi criado. E se não foi criado, não é criatura. E se não é criatura, é consubstancial ao pai. Toda substância que não é Deus é criatura. Ou seja, toda substância que não é Deus é criatura. Ou é criador, ou é criatura. E se não é criatura, é consubstancial ao pai. Toda substância que não é Deus é criatura. e a que não é criatura é Deus e se o filho não é consubstancial ao pai é uma substância criada e se é uma substância criada todas as coisas não foram feitas por ele ora está escrito tudo foi feito por ele portanto é consubstancial ao pai assim não é somente Deus mas verdadeiro Deus não foi criado, é criador esta é a consequência ou são criaturas ou o criador se são criaturas foram criadas, são substâncias criadas agora se diz claramente em João que o verbo por meio do qual tudo se fez ele não é criatura e sim criador ser criador é consubstancial da mesma substância é eterno como Deus e é criador de todas as coisas veja aí Agostinho já construindo a ideia da consubstancialidade do verbo de Deus, de Cristo da sua eternidade gozando das mesmas características peculiares de Deus Pai Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo os seus atributos incomunicáveis a sua aceidade sua auto existência o 10 aqui nos diz o mesmo afirma com clareza o apóstolo João na sua carta nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro Deus e nós estamos no verdadeiro Deus no seu Filho Jesus Cristo este é o Deus verdadeiro e a vida eterna primeira carta do apóstolo João capítulo 5 versículo 20 não há nenhum constrangimento em fazer essa associação ele é o verdadeiro Deus estamos em Cristo e este é o verdadeiro Deus muito bem temos então Cristo o Filho de Deus participando da mesma essência do Deus Pai tá certo? do Deus Yahvé do Antigo Testamento temos então na pessoa de Yahvé já uma manifestação tá certo? quando fala-se acerca de Deus no Antigo Testamento falando-se acerca de Deus para o Novo Testamento um esclarecimento muito maior com o entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo tá certo? perfazendo então esse mesmo Deus desde o Antigo Testamento e agora a revelação de forma plena no Novo Testamento então temos aí um processo de progressividade dessa revelação podemos também tirar a conclusão de que não se refere somente ao Pai aquelas palavras do apóstolo o único que possui a imortalidade primeira carta de Paulo Timóteo capítulo 6 versículo 16 mas há um só Deus que é a própria Trindade muito bem então Deus quando você mencionar e você compreender a imortalidade de Deus a eternidade de Deus dentro da palavra Deus há a Trindade há a Trinidade há Pai, Filho e Espírito Santo perfazendo Deus ok como o próprio termo do Antigo Testamento Elohim nos comunicava já essa ideia com a sua pluralidade esse final M do Hebraico que é plural mas não podendo admitir a existência de Deuses separados tá certo Deuses é uma pluralidade de Deuses há sim uma unidade mas não uma unidade absoluta e sim uma unidade composta esta é a questão é uma unidade composta é uma unidade é um só Deus mas é composto por Pai, Filho e Espírito Santo temos então a Bíblia tem que ser dita de forma concatenada todo o texto da Escritura de forma concatenada nos traz essa ideia muito clara ao longo de toda a Escritura acerca desta realidade do Pai, Filho e Espírito Santo perfazendo um só Deus temos aí João também por meio aliás Paulo por meio da carta que escreve a Timóteo e Agostinho que compreende essa realidade e comunica que por meio do livro da Trindade a eternidade a imortalidade atribuída a Deus que pertence então ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo não somente ao Pai jamais a vida eterna pode ser mortal com alguma mutabilidade por isso o Filho de Deus porque é a vida eterna está incluído também com o Pai na citação acima o Filho de Deus porque é a vida eterna está incluído com o Pai na citação acima o único que possui a imortalidade ou seja se ele possui a imortalidade como é dito claramente nos Evangelhos ele participa então da mesma substância consubstancial essa é a questão colocada por Agostinho aqui nós participantes de sua vida eterna tornamos-nos imortais conforme nossa condição mas uma coisa é a vida eterna da qual fomos feitos participantes outra coisa somos nós que vivemos para sempre por força dessa participação então veja a eternidade que não tem começo nem fim está presente desde sempre e nós na verdade tivemos princípio tivemos um começo e agora tornamos-nos participantes então ele coloca de forma muito clara aqui para nossa condição nós nos tornamos participantes mas Cristo é condição própria dele dele do Filho de Deus como é do Pai como é do Espírito então ele nos incluiu ele nos inseriu nessa realidade mas essa realidade pertence desde sempre a ele enquanto nós fomos inseridos nela primeiro nós não somos eternos nós tivemos princípio mas nós nos tornamos imortal por participar da natureza eterna de Cristo então Cristo sim ele está na imutabilidade ele está na eternidade é uma condição dele se depois o apóstolo tivesse dito o Pai em vez de Jesus Cristo o bendito e único soberano o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o único que possui a imortalidade mostrará nos tempos estabelecidos nem assim se poderia concluir que o Filho está excluído o Filho também não se separou do Pai ao falar pela voz da sabedoria pois é a sabedoria de Deus eu sozinho fiz todo o giro do mundo aí ele cita também aqui outro livro Deutero Canônico Eclesiástico então ele tem que ter essa temos que ter essa compreensão essa compreensão em relação a essas citações que ele faz ele lança a mão aqui desses textos então no contexto em que ele está você tem que entender que para ele são de fato conhecimentos válidos tá certo? então vamos ter essa compreensão em relação ao uso que Agostinho de Hipona faz aí desses textos ok? então isso não causa nenhum problema porque estamos vendo de modo geral aqui a argumentação que ele constrói não somente nesses textos mas na Sagrada Escritura argumentando defendendo aqui a doutrina da trindade da triunidade divina vamos lá com mais razão portanto não é lícito que se entenda só do Pai excluindo o Filho quando se disse o único que possui a imortalidade já que a afirmação é esta guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores o único que possui a imortalidade que habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver ele honra a ele honra e poder eterno amém primeira carta de Paulo Timóteo capítulo 6 versículos 14 ao 16 nessas palavras não há menção propriamente dita do Pai nem do Filho nem do Espírito mas do bendito e único soberano o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores o que corresponde ao único verdadeiro Deus a própria trindade ok falando então acerca da trindade e não acerca de uma das pessoas da trindade mas sim da trindade de Deus a não ser que as palavras seguintes pudessem torcer a interpretação dada pois disse que nenhum homem viu nem pode ver porque poderiam ser entendidas como referentes a Cristo na sua divindade a qual os judeus não viram embora tenham visto seu corpo e o tenham crucificado mas a divindade não pode ser vista de modo algum por olhos humanos pode porém ser vista com aqueles olhos de quem já não são homens mas super mas super homens portanto com toda a razão deve-se entender o próprio Deus trindade o próprio Deus trindade ligado aqui com o hífen quando está dito o bendito e o único soberano referindo-se a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos estabelecidos quando o apóstolo disse o único que possui a imortalidade era como se dissesse o único que faz maravilhas cita Salmo 71 18 desejaria saber vamos lá desejaria saber a quem os adversários atribuem as referidas palavras pois se apenas o pai como pode ser verdade o que o próprio filho diz tudo aquilo que o pai faz o filho faz igualmente evangelho de João capítulo 5 versículo 19 qual é o prodígio entre os prodígios se não ressuscitar e dar a vida aos mortos pois o mesmo filho diz como o pai ressuscita aos mortos e os faz viver também o filho da vida a quem quer evangelho de João capítulo 5 versículo 21 como dizer que somente o pai faz prodígios se essas palavras nos dão lugar a que se entenda que é somente o pai ou apenas o filho perdão essas palavras não dão lugar essas palavras não dão lugar a que se entenda que é somente o pai ou apenas o filho mas o Deus único ok não dão lugar aqui se entenda que é somente o pai ou apenas o filho mas o Deus único e verdadeiro ou seja o pai o filho e o espírito a trindade não somente o pai não somente o filho não somente o espírito mas sim o Deus triuno além disso quando o apóstolo Paulo diz para nós contudo existe um só Deus o pai de quem tudo procede tá certo um só Deus o pai de quem tudo procede e para quem nós somos e um só senhor Jesus Cristo por quem tudo existe e por quem nós somos primeira carta de Paulo aos corintios capítulo 8 versículo 6 quem há quem há que duvide de ele falar de todas as coisas criadas do mesmo modo que João todas as coisas foram feitas por ele João 1 e 3 pergunto também a quem se refere quando diz em outro lugar porque tudo é dele por ele e nele e a ele a glória pelos séculos amém carta de Palavos Romanos capítulo 11 versículo 36 se essas palavras fazem referência ao pai ao filho e ao espírito santo de modo a atribuir a cada pessoa uma das expressões dele ao pai por ele ao filho nele ao espírito santo fica claro que o pai e o filho e o espírito santo é um só Deus pois o apóstolo acrescenta no singular a ele veja a ele e faz as três referências então ele inicia a oração com o singular a ele mas ele dá três características a ele a glória pelos séculos por onde se vê que usou esse sentido também ao dizer ó abismo da riqueza da sabedoria e da ciência não do pai do filho e do espírito mas da riqueza da sabedoria e da ciência de Deus como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos quem com efeito conheceu o pensamento do Senhor ou quem se tornou seu conselheiro ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca porque tudo é dele por ele e nele a ele a glória pelos séculos dos séculos amém carta de paulo romanos capítulo 11 versículos 33 ao 36 se portanto os adversários querem entender essas palavras como referente somente ao pai como entender que todas as coisas foram feitas pelo pai como é dito aqui e que tudo foi feito pelo filho como é dito na carta aos coríntios em um só Senhor Jesus Cristo por quem são todas as coisas e como se lê no evangelho de João tudo foi feito por meio dele se umas coisas foram feitas pelo pai outras pelo filho conclui-se que nem tudo foi feito pelo pai tampouco tudo pelo filho se tudo porém foi feito pelo pai e tudo pelo filho as mesmas coisas feitas pelo pai foram feitas pelo filho portanto o filho é igual ao pai e a atuação do pai e do filho é inseparável com efeito se o pai criou o filho que não vamos ver com efeito se o pai criou o filho que não foi feito pelo próprio filho nem nem tudo foi criado pelo filho vamos lá vamos voltar aqui de novo para compreender aqui que eu me perdi aqui na perdi aqui no local do texto aqui achei portanto o filho é igual ao pai e a atuação do pai e do filho é inseparável muito bem agora vamos lá com efeito se o pai criou o filho que não foi feito pelo próprio filho nem tudo foi criado pelo filho mas a verdade é que tudo foi feito pelo filho então concluímos que o filho não foi criado muito bem agora deu para pegar aqui na continuidade do texto mas que com o pai fez tudo que foi feito mas que com o pai fez tudo que foi feito muito bem então o filho não está incluso dentro daquilo que foi criado mas sim é criador junto com o pai porque é consubstancial ao pai tanto que o apóstolo não omitiu o verbo ao dizer de modo bem claro ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a deus e não considerou ser igual a deus como algo a que se apegar aciosamente carta aos filipenses capítulo 2 versículo 6 e chamando ao pai de deus como vemos nesta outra passagem a cabeça de cristo é deus primeira de coríntios capítulo 11 versículo 3 vamos lá sobre o espírito santo recolheram-se também testemunhos abundantes dos quais fizeram uso todos os autores que antes de nós escreveram acerca dessas matérias nos quais se prova que o espírito santo é deus e não criatura e se não é criatura é não somente deus pois os homens foram também chamados deuses conforme livro dos salmos 81 6 então na verdade ali é uma zombaria alguns se entendem deuses todavia como qualquer mortal eles vão de morrer então o salmista inspirado está fazendo na verdade uma zombaria daqueles que se entendem deuses mas deus verdadeiro espírito santo também deus verdadeiro ou seja participante da triunidade divina pai filho espírito santo é portanto igual em tudo ao pai e ao filho consubstancial coeterno na unidade da trindade a citação onde aparece com maior clareza o espírito santo não ser criatura é aquela onde nos é dado o preceito de não servirmos a criatura mas ao criador conforme carta de paulo os romanos capítulo 1 versículo 25 quanto ao modo de servido difere porém do revelado no preceito de servirmos uns aos outros pela caridade uma coisa é servir uns aos outros pela caridade como irmãos outra coisa é servir ao espírito santo que é deus ok gálatas 5 13 que em grego se designa com o verbo douleouen douleouen enquanto o serviço a deus está expresso pelo verbo latreouen latreouen daí denominarem-se idólatras os que prestam aos simulacros dos deuses ocultos devido somente a deus daí denominarem-se idólatras os que prestam aos simulacros dos deuses oculto devido somente a deus interessante né oculto a deus é proclamado nas palavras adorarás o senhor teu deus somente a ele servirás deuteronômio 6 13 ao empregar o termo latreo 6 o texto grego é mais explícito se esse culto a criatura nos é proibido pois está escrito adorarás o senhor teu deus e somente a ele servirás e o apóstolo maldiz os que cultuam a criatura e a servem e não ao criador conclui-se que o espírito santo não é criatura ele ao qual todos os santos prestam aquele culto no dizer do apóstolo os verdadeiros circuncidados somos nós que servimos ao espírito de deus conforme a carta de paulo a filipenses capítulo 3 versículo 3 e em grego estão designados pelo termo latreo latreoontes latreoontes em muitos exemplares mesmo nos latinos assim se lê que servimos ao espírito de deus e assim se encontra também na maioria ou quase em todos os códices gregos em algumas cópias latinas porém o texto não é servimos ao espírito de deus mas servimos a deus no espírito coloca também algumas diferenças de traduções com relação as cópias do grego os códices do grego e as traduções para o latim os que erram a esse respeito se recusam a se dobrar perante o peso da autoridade será que encontram por acaso versões diferentes nos códices com relação às palavras ou não sabeis que o vosso corpo é templo do espírito santo que está em vós e que recebeste de deus então ele está dizendo olha estão criando caso com algumas traduções que não são tão claras com respeito a adoração do espírito santo de deus mas será que eles conseguem distorcer todos os textos que apresentam com clareza essa deidade do espírito santo de deus essa adoração que é requerida ao espírito santo de deus é isso que ele está contrapondo aqui primeira de coríntios 619 nós somos templos morados do espírito santo que maior insensatez e sacrilégio do que alguém ousar dizer que os membros de cristo são conforme dizem templos de uma criatura inferior a cristo se o espírito santo assim fosse se ele fosse inferior a cristo como seríamos então templo ou membros do espírito santo de deus se ele não fosse deus como cristo é deus como pai é deus essa questão colocada o espírito santo é deus em outra passagem o apóstolo diz vossos corpos são membros de cristo primeira de coríntios 615 se porém os membros de cristo são templos do espírito santo o espírito santo não é uma criatura pois aquele de quem nossos corpos são templos é mistério que devamos a adoração devida somente a deus devida somente a deus que em grega é designada do termo latreia por isso acrescenta glorificar e portanto a deus em nosso corpo primeira de coríntios 620 assim agostinho defende veementemente a verdade bíblica na qual o espírito santo é deus cristo é consubstancial ao pai pai filho e espírito santo perfaz então a realidade da verdade do deus eterno imortal e todo poderoso então graças a deus pela contribuição aqui do importante teólogo gostinho de hipona no livro a trindade recomendo a todos vocês fazerem a leitura o estudo profundo desta obra esta obra extraordinária e aí Obrigado.